O meu nome é Flora Fingerman, eu sou médica, radiologista e a maior parte da minha vida foi trabalhando com diagnóstico em mama. Eu resolvi com 37 começar a fazer o acompanhamento. Com 38 eu fiz e não tinha nada. Eu não fiz com 39, com 40 nas minhas férias eu palpei o nódulo na mama esquerda. Eu estava no Facebook e a minha sobrinha postou um monte de corintiano de roupa cor-de-rosa. Era justamente o que eu estava precisando, porque eu estava há três meses tentando marcar, porque eu já senti o caroço, não conseguia. No momento que eu me posicionei no mamógrafo para fazer o exame e que eu vi os olhos da técnica, ali eu já sabia. Então, nessa hora eu senti que a minha vida me foi tirado o controle das minhas mãos. É um nervoso absoluto, assim. Para quem nunca passou por um diagnóstico de uma doença grave, assim, é um choque, é um mega choque. Pela minha cabeça passava toda a informação que eu tinha de câncer de mama, a certeza de que um câncer em estágio inicial tem 95% de possibilidade de cura. Eu olhei e falei assim, eu posso curar isso daqui. A arma que nós temos para combater o câncer é o diagnóstico precoce. Então, se eu pudesse dar um conselho, é façam sua mamografia todo ano. Ah, mamografia dói? Não dói, gente. Dói é você saber que tem uma doença e não tem mais jeito. O diagnóstico precoce é muito importante porque ele possibilita tratamentos menos invasivos. Ao mesmo tempo, quando nós diagnosticamos nas fases iniciais, muitas vezes não é necessária a quimioterapia. Eu acho que foi a coisa mais importante, foi o diagnóstico rápido, preciso e já estar direcionado para o hospital, já para o tratamento. A primeira coisa que eu fiz foi falar para alguns familiares, contei dentro da GE também. No mesmo momento, destacaram uma médica, mandaram uma psicóloga na minha casa. Até que no dia que eu fui fazer a cirurgia, eu fui rindo para o centro cirúrgico. Eu falei, ah, eu não tenho mais nada. O acolhimento foi uma diferença, você se sentir querida, tratada, você tem certeza que aquela pessoa vai cuidar de você bem. Eu acho que toda mulher não deve ter medo de descobrir a doença. Ela deve ter coragem de enfrentar a doença. É importante desmistificar a ideia que você viu na televisão, no cinema, no livro, que câncer é um bicho de sete cabeças e é difícil pra caramba. Eu me sinto muito bem. Tem horas que eu nem sinto que eu fiz essa cirurgia. Viajo bastante, o céu é mais azul, o mato é mais verde, é tudo mais emocionante do que era antes, porque a gente poder viver a vida é a melhor coisa do mundo. E após tantos anos trabalhando com mama e com mulheres que estão enfrentando câncer de mama, eu acho realmente que elas são super heroínas. Amém.